O TRE caçou na noite de hoje o mandato do deputado federal Atila Lins. Anderson Andrade tem os detalhes. Olá Marcela, boa noite. Por quatro votos a dois, o Tribunal Regional Eleitoral decidiu pela cassação do deputado federal Atila Lins. A corte entendeu que o deputado teria cometido irregularidades durante o período de campanha, como a omissão de recursos em passagens aéreas, combustível e até mesmo campanhas publicitárias. A decisão cabe recurso e a defesa já declarou que irá recorrer. Enquanto isso, Atila Lins continua exercendo o mandato até que se esgotem todos os recursos. Anderson Andrade para o Jornal em Tempo. Falta menos de um mês para o grande festival dos bumbás lá em Parintis. Os visitantes já começaram a se programar e pesquisar os preços das passagens para não deixar para a última hora. O amor pelo garantido está na casa, na camisa, na pele. Edna é simplesmente apaixonada pela maior manifestação cultural do Amazonas, uma das maiores do país. O Festival Folclórico de Parintins é um dos principais motivos de orgulho da terra. Este ano, a professora já garantiu que não vai perder a festa por nada. Este ano estamos lá. 100% garantido. 100% garantido. 100% não, 1000%. 100% é pouco. Quem prefere procurar uma agência de turismo para ir ao Festival de Parintins tem algumas comodidades. Parcelamento, pacote completo com direito a ingressos, hospedagem. As passagens aéreas variam de R$ 880 a R$ 950 por pessoa. A procura, segundo a gerente desta agência, vai muito bem. Obrigado. Nós estamos com 15 dias tendo muita procura, mais do que ano passado. Nós estamos lá provavelmente com 80% já vendidos, entendeu? E a procura está muito grande realmente. Ir voando tem lá suas vantagens, é muito mais rápido. Mas há quem prefira ir de barco e olha, opções não faltam. Demora, mas é bem mais econômico. E é uma diferença considerável. A vendedora conta que a passagem simples sai por R$ 100. A viagem dura 18 horas. Num barco mais rápido, a passagem sai por R$ 250. Mas o trajeto é feito em 8 horas. Uma diferença de 10 horas. E a pesquisa já começou. Tem bastante pessoas nos procurando já para vir comprar as passagens, já para o festival. Agora de 2012. Agora só uma questão de se organizar e decidir. É caprichoso ou é garantido? O número assusta. 329 pessoas estão desaparecidas em Manaus. Dessas, mais de 50 são jovens que acabaram de completar 18 anos. Os casos se tornam uma aflição para as famílias e um desafio para a polícia. Faz um ano e meio que a filha de Elisângela desapareceu. Na época, a Sara Letícia tinha 9 anos. E a mãe notou uma mudança no comportamento da menina. Alguma pessoa convidou ela para ir embora porque ela pedia de mim. Era televisão, computador, celular. Assim, objeto de valor que eu não tenho condição de dar para ela. Eu dizia, minha filha, eu não tenho nem para mim. Como que eu vou dar para ti? A gente não tem. O caso é investigado desde dezembro de 2010, mas pouco se sabe até agora. Agora eu não sei também se alguma pessoa fez mal para minha filha, eu não sei. Mas se alguém fez mal para minha filha, vai acertar a conta com Jesus. Não é comigo, não. Sara Letícia está na lista das crianças e adolescentes procurados pela polícia. Em 2011, foram registrados mais de 800 casos. E este ano, já são 329 que podem estar associados ao convívio familiar. Se termina a minha jornada de trabalho, eu adulto, no final do dia, estou indo para casa e não estou feliz porque estou indo para casa, está acontecendo alguma coisa na minha casa. Esse lar não é um local agradável. A criança, quando ela tem essa acolhida na casa, o meu lar é seguro, eu não tenho necessidade de sair dele, eu não tenho necessidade de fugir dele. Então, esse lar, quem constitui é a família. De acordo com a delegacia que investiga o desaparecimento de maiores de 18 anos, em 2012, já foram registradas 124 pessoas desaparecidas. Desse total, 68 foram encontradas. Mas esse número pode ser bem maior, já que muitas famílias não comunicam os aparecimentos. A pessoa, quando chega em casa, o desaparecido, o suposto desaparecido, já está. Então, eles não dão esse retorno. E isso nos prejudica, porque a gente fica, continua na investigação, a gente procura entrar em contato com a família e simplesmente eles abandonam. Entre os desaparecidos, a maioria é homem, com idade entre 19 a 25 anos. E 60% dos casos tem influência de droga. Já as mulheres têm idade entre 18 e 23 anos, como a filha de seu Raimundo, que fugiu com o namorado, mas já voltou para casa. Sempre eu luto para ver ela feliz e arranjar uma pessoa que preste para ela se acompanhar. Não ela andar com vagabundo, eu não admito isso. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigada pela sua companhia. E olha, jornalismo é na TV em Tempo. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí